Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. E a pergunta de hoje é O que um narcisista faz quando ele percebe que descobrimos quem ele é? A única coisa que um narcisista não quer é que a vítima acorde. E quando isso acontece, a missão dele, o objetivo dele é colocar essa pessoa de volta para dormir. É como se a vítima estivesse em um coma e ela começa a despertar. Quando você descobre com quem você está lidando, é como se você estivesse acordando desse coma. Então, a primeira coisa que o narcisista vai fazer é tentar induzir essa pessoa de volta para esse sono profundo. E isso é feito com gaslighting. Gaslighting, confusão. Para que a vítima se confunda, para que ela comece a duvidar da sua sanidade, das suas percepções, para que ela acredite que ela está louca, que ele está louco. Narcisistas defendem os personagens que criam porque isso é tudo que eles têm. Então, quando a vítima começa a despertar, inevitavelmente, ele ou ela vai fazer um movimento para que isso não aconteça. E a maneira mais eficaz, a forma mais rápida e já conhecida, infelizmente, pela vítima e muito profundamente pelo narcisista, é através do gaslighting. O gaslighting é uma ferramenta de manipulação psicológica, onde a vítima é levada a duvidar de si mesma, então, é uma grande confusão mental, então, as coisas são alteradas, como se a realidade fosse distorcida, para que a vítima comece a patinar dentro dos seus próprios pensamentos. E, além disso, claro, obviamente, a difamação. O narcisista vai continuar mantendo a sua imagem, vai fazer de tudo para que a sua imagem prevaleça e, para que isso aconteça, obrigatoriamente, a imagem da vítima começa a ser diminuída, abafada, difamada, distorcida, então, o valor do narcisista sobe e o da vítima cai. Então, a vítima cai na descrença, fica confusa, cai na descrença e o narcisista preserva a sua imagem. Quando a vítima começa a acordar, o primeiro movimento é colocá-la para dormir de novo e destrói a reputação da vítima. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.